Beleza pessoal, então hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês E eu vim aqui pra explicar minha ausência por todo esse tempo aí Enfim, tá? A gameplay que vocês estão vendo é uma gameplay de FIFA 12 E já queria deixar o recado que meu FIFA 12 eu já mandei polir e já tá aí em minhas mãos Funcionando perfeitamente, então eu vou poder tá voltando com os vídeos dele, né? A gameplay eu peguei um gringo qualquer, não sei nem se era gringo, provavelmente era Em que ele era no bão, mas eu também sou no bão pra caralho, então ficou um jogo muito ruim Mas o foco não é a gameplay, isso aí é só pra ter um fundo mesmo Quero falar com vocês por causa da minha ausência Bom, eu fiquei um fit a semana inteira sem postar, eu tava curtindo a virada do ano Eu tava na praia e apesar de ter subido foi bem bacana e lá não tem internet Então eu já expliquei pra vocês de usar aquele pendrivezinho da TIM Que a internet é de 100kbytes, então é muito ruim, muito ruim mesmo E não dá nem pra acessar a internet direito, não dá nem pra abrir o Skype direito pra vocês terem uma noção Então, quanto mais enviar um vídeo, né? Ainda mais um vídeo pesado, relativamente pesado, que é um vídeo em HD Então, não deu pra usar vídeo, não tinha condições E também não dava pra levar o equipamento pra lá, né? Não sei se eu levasse pronto o vídeo, mas mesmo se não ia dar pra ocupar Então, não tinha condições de eu postar o vídeo enquanto eu estivesse na praia Voltei segunda-feira E cheguei aqui e fiquei doente, meu Cara, foi um negócio muito tenso e foi ruim pra caralho Foi uma das piores sensações da minha vida, cara Foi muito ruim, muito ruim E, óbvio, não tinha condição, né? De estar postando vídeo Não tinha condição de gravar, não tava nem conseguindo falar direito E... Parece mãe, mas o vídeo foi sério, porque, tipo Foi uma virose, né? Não é nada tão sério, tal Dura pouco, mas enfim Pra mim, pra mim Não tem sensação pior do que o enjoo, cara Na moral, velho Se você tá enjoado, assim Não dá pra respirar Quer dizer, dá pra respirar Nossa, tô fresco aqui, meu Tipo, sei lá É muito ruim essa sensação, cara É muito ruim E o que acontecia? Tudo que eu comia Tudo que eu bebia Tudo que... Eu botava pra dentro do estômago O estômago não fazia digestão E ele voltava, né? Eu vomitava tudo, velho Tudo, tudo E... Eu tava tomando remédio E... Olha a minha situação, né? Porque... A comida ia pro estômago O estômago não fazia digestão Eu acho que não tava liberando suco gástrico Eu vou dar uma de doutorzinho agora Que a única função do estômago É liberar o suco gástrico, né? Pra ajudar um pouco na digestão Ali na quebra das partículas mais fodidas Mais difíceis, né? Essa é a única função do estômago Quem retém os nutrientes Quem pega os nutrientes pro corpo É o intestino delgado E... Eu não tava... A comida não tava chegando no intestino Tava simplesmente... Parava no estômago e ficava ali Como eu cheguei à conclusão? Eu tomei uma mistura de vinagre com limonada Like a boss E... Eu dormi umas 3 horas, né? Eu acordei super enjoado E eu vomitei toda aquela mistura Nossa, se eu estiver comendo, para, né? Pelo amor de Deus E... Isso quer dizer que tava ali no estômago E não... Não tava sendo digerido Então... Não, se bem que bebida não é o intestino Não vai pro intestino Mas enfim Não, vai sim Sei lá Esqueci, caralho É... Faz tempo que eu sou essa porra Mas enfim É... É isso que tava acontecendo Eu não tava digerindo porra nenhuma Então eu não tinha como eu gravar vídeo E... Não tinha como tomar remédio Então... Meu corpo ia ter que recuperar sozinho Porque... O remédio não... O corpo não ia absorver o remédio E... É basicamente isso Não ia... Eu ia ter que esperar A doença passar por si só, né? E também Eu tava desidratado, né? Caralho Meu corpo não tava pegando porra nenhuma Da... Não dava pra comer Pra... Pra se hidratar Pra ter energia A gente tem que comer Eu comendo Não tava adiantando O que que ia fazer? Eu ia ter que esperar Eu tava fraco pra caralho E acabava que eu nem em pé Conseguia ficar Parece frescura Mas foi um caso diferente, né? Então realmente aconteceu isso Não dava pra andar Uma virose comum Enfim Talvez desse Eu não sei Eu sei que foi muito fodido mesmo E... Eu até twittei que eu tava dente pra caralho E não ia dar pra... Postar... Vídeo Então a galera do Twitter me apoiou Obrigadão a todo mundo aí que... Desejou melhora pra mim E agora eu já tô bem de novo Vou tentar... Voltar com o ritmo normal, tá? É... Eu acho que durante as férias Eu vou estar indo todo fim de semana Pra praia Então nos fins de semana Eu acho que eu não vou voltar postando vídeo, né? Que pena, né? Porque no fim de semana é o... É o horário que todo mundo Tem tempo pra ver os deeds, né? E eu não vou estar postando, né? Ou quase todo mundo, enfim Mas... Se eu não for praia Eu vou estar postando normal Tudo vai depender Eu vou avisar pra vocês Como vai ser o processo, tá? Era só isso que eu queria falar pra vocês E... Minha ausência Minha doença E... É isso aí Espero que tenham gostado E... Falou, galera